Fala Hunters! Beleza? Aqui que tá falando a Sun e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como jogar online pelo novo servidor da Amultius. Muitos de vocês jogam pelo Hunterverse, que é um servidor muito bom também, mas Amultius vem com uma proposta nova e um APK novo que eles mesmos estão editando e trabalhando. No momento ele está ainda em versão beta, mas ele disponibiliza a opção de chat, onde você pode conversar com seus amigos que estão presentes na HAL. E durante as fases também. Eu já testei ele aqui, funcionou perfeitamente, já até arrumei uma briga aqui com o carinha que estava na HAL, mas a funcionabilidade dele é ótima, o tempo de resposta das mensagens também é muito bom, trava muito pouco. Eu testei no Monster Hunter Freedom Night, que ele é um dos melhores aqui, que roda online mais liso, sem travar, ele roda com FPS no máximo, e eu testei nele. Eu vou fazer o tutorial e durante o tutorial eu vou explicando aí como é que funciona esse novo servidor, quando ele vai ficar pronto e se ele realmente é bom ou não. Em comparativo com o Hunterverse, o Hunterverse é muito bom, mas ele não disponibiliza a opção de chat. O Amultius, ele tem essa opção, e ela é muito bem configurada e foi muito bem encaixada. Essa opção chat já é um pouco antiga, já na versão do Monster Hunter da Indonésia, do servidor da Indonésia, ele teve sim, só que o servidor não durou muito. E ele não era tão bem organizado quanto o da Amultius é, porque se eu não me engano, ele não se encaixava bem na tela e tal, e o tempo de resposta dele não era tão bom quanto o Amultius está sendo. E ainda na versão beta, na versão final a gente vai ver como vai ficar, se eles vão melhorar um pouco mais do gráfico, do chat ou não. Bom, vamos começar a fazer o tutorial para não ficar enrolando muito, e aí eu vou falando para vocês os pontos positivos e negativos que eu achei. Na descrição vai ter um link, vai ser esse primeiro link aqui, onde você vai poder se registrar, ele é o site da Amultius.net.sengup, ele vai ser o primeiro linkzinho certinho. E o segundo link que vocês estão vendo aí, vai ser para poder fazer o download do APK modificado e também do arquivo OpenVPN. Então, vocês vão entrar nesse primeiro link e vocês vão se registrar. Aqui vocês vão colocar seu e-mail, eu já coloquei um e-mail já, vocês vão colocar um e-mail de vocês. Eu vou colocar esse daqui, Lunastra30, e o nickname vai se chamar Lunastra30. Lunastra30, e o pin eu vou colocar, deixa eu ver, 30, pronto. O pin vai ser esse aqui, eu vou me registrar. Pronto, vai aparecer aqui embaixo, o Resistor Success. Depois de ter feito isso, vocês vão, caso tenha dado tudo certo, vocês vão agora instalar o APK que vai estar na descrição. O APK que vai estar na descrição vai ser esse aqui. Ele já é tudo modificado, tudo bonitinho, já com o nome Amultius. E assim que vocês abrirem ele, vocês vão em Configurações. Vocês podem ver que aqui em cima está escrito Beta 2, porque ele ainda está em fase beta. Em beta, vocês vão em Configurações, Rede, e aqui no Nick Name vocês vão colocar o nick de vocês. Eu vou colocar aqui, eu na verdade vou entrar no game. Deixa eu voltar, eu vou abaixar um pouco do volume. Configurações, Rede, e aqui eu vou colocar o nick que a gente fez lá. E agora eu vou colocar a senha, que é o pin, que também estava lá. Agora eu vou dar um OK, um OK de novo, e eu vou apertar Continuar. Eu vou minimizar aqui, porque vocês também vão precisar entrar no OpenVPN, para poder ativá-lo. No OpenVPN, quem usa Hunterverse sabe usar o OpenVPN. No caso desse OpenVPN aqui, vocês vão esperar o ônibus passar, por causa do barulho. No caso desse OpenVPN, vocês vão só mudar o arquivo, porque para quem usa o Hunterverse, vocês usam o OpenVPN com o arquivo do Hunterverse. E no caso do Amultius, vocês vão usar o arquivo do Amultius. Vocês vão aqui do lado Import, e vão em Profile from SD Card, e vão procurar onde vocês colocaram o arquivo do Amultius que vocês extraíram. Se não me engano, está aqui em Downloads, no meu, eu vou procurar aqui, tem um monte de porcaria aqui na pasta. Vou procurar para ver se eu encontro. Não encontrei. Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho. Acho que está em Backup. Pronto, achei. Tem a Multis aqui em OpenVPN. Eu vou apertar em Select, e Connect, e Esperar. Depois de ter conectado, vocês vão voltar lá no PPSPP, e vocês vão entrar no Game. Aqui do lado, vocês já podem ver a opção Chat. Se vocês clicarem nela, vai aparecer aqui, conectado no Amultius Chat Server. Eu vou apertar aqui, Voltar. E vou entrar no Game. Deixa eu tirar aqui, Resposta Tátil, porque está vibrando aqui, e pode atrapalhar um pouco na gravação. Deixa eu acelerar aqui. Acelerar, pronto. Vou entrar aqui em alguma sala. Vou entrar na sala 1, para ver se eu encontro alguém, e já poder trocar um papo com algum visitante na Hall. O lado bom deles ter feito isso, foi que você conversa somente com pessoas que estão na Hall. Então, eu vou abrir aqui. Aqui do lado, vai aparecer as pessoas que vão entrando na Hall. E aí, eu posso ir falando com eles. Normalmente, vamos ver aqui. Ele precisa de ajuda, para subir de rank para o HR7. Mas ele não apareceu aqui na Hall. Aconteceu um dos bugs que acontecem, são esse. Do chat ficar meio que global. Ele não redireciona direito, às vezes, para a sala. Mas eu acho que é um problema que eles vão resolver com algum pouco tempo. Eu vou sair da Hall e entrar de novo. Da mesma coisa, eu vou entrar na Hall 2, para ver se eu encontro alguém. Vamos ver se vai aparecer alguém aqui, vou esperar um pouco. E quando aparecer alguém, eu volto para falar com vocês e trocar um papo aí com quem estiver na Hall, beleza? Fala, Hunters! Voltei aqui. Já encontrei alguém na Hall. O Hender. Eu vou tentar falar com... Tentar não, eu vou falar com ele. Vou dar uma saudação aqui. Hi, Hender. Vou enviar. Um pouco problema que tem é sobre aqui mexer no chat, que é um pouco difícil de colocar a última mensagem no topo para poder falar. E eu vou tentar falar com ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Com ele ou ela, né? Eu não sei ainda. Deixa eu sentar aqui do lado. Pronto. Eu não sei se é... O Sagito ou a Miyuki. Esse é um problema também de escolher o nickname. Porque o seu nick é diferente do nome do personagem. E aí fica um pouco difícil de saber quem é. Só saber do nick. Mesmo. Mas, pelo jeito, é esse SIGCOR aqui. Eu vou falar com ele. Perguntar de onde ele é. Ver se ele responde. O que ele está querendo jogar aqui. Então, esse aqui é o servidor. Ele é o servidor novo do... Esse é o servidor novo do Amultius. Ele é muito bom. O link todo vai estar na descrição. Ele é fácil de instalar. É só um aplicativo novo. Com um arquivo novo VPN. Para instalar também é muito fácil. Para fazer funcionar também é muito fácil. E aí, basicamente, os passos são esses. Sobre as configurações. As configurações são padrões. Na rede você não vai mexer em nada. Nos gráficos você vai configurar normal. Como o seu PPSPP normal. Como no sistema também. Ferramentas. Eu acho que ele não vem a opção de texturas. Não. Vem sim. Aqui em texturas. Eu pensei que ele não vinha. Já que essa opção é, se eu não me engano, É exclusiva para a versão Gold. Não sei bem. Porque eu sempre usei o Gold. Eu não costumo usar a versão normal. Mas ele vem aqui para salvar e repor novas texturas. Então, ele é muito bom. Essa opção de poder falar. Quando eles terminarem. Vai ficar. Bem melhor. Para eles se direcionarem apenas para a RAL. Que você está e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, comentar, avaliar e inscreva-se. Para não perder a modificação. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil para você. De alguma forma. E que vocês tenham conseguido entender. E fazer o processo também. Todos os links que eu usei no vídeo. Vai estar na descrição. O link do APK. E do arquivo VPN. Vai estar no segundo link. E no primeiro link. O site. Para poder fazer o seu registro. E aí vocês vão. Vocês vão. É. É. Colocar o arquivo. OpenVPN. Abrir pelo OpenVPN. E vocês vão instalar. O. O PPSPP modificado. E usar a conta de vocês. Aqui. Na rede. No. Amultius nickname. E amultius pin. Que é muito fácil de fazer. Você não precisa nem confirmar o e-mail. É só colocar o e-mail. A senha. E o nickname. O processo é muito simples. E é isso aí. Então um forte abraço. Valeu. Falou. E até. Mais.